Olá pessoal, hoje vamos falar de um tema bastante procurado e que surpreendentemente ainda gera muitas dúvidas. Como manter a motivação em tempos difíceis? A vida é cheia de altos e baixos e em muitas situações somos colocados à prova, seja no trabalho, nos estudos ou mesmo em nossas relações pessoais. Então, como manter a motivação quando as coisas não saem exatamente como planejado? Vamos discutir algumas estratégias eficazes para enfrentar esses momentos e continuar caminhando com determinação. Vem comigo! Primeiro, vamos falar sobre a importância de ter objetivos claros. É muito fácil perder a motivação quando não sabemos exatamente aonde queremos chegar. Definir metas específicas, sejam elas pequenas ou grandes, dá sentido às nossas ações diárias. Quando você sabe o motivo pelo qual está fazendo algo, mesmo nos dias mais difíceis, essa clareza serve como uma bússola. Então, se você ainda não estabeleceu seus objetivos, agora é o momento. Pegue um papel, escreva seus sonhos e quebre-os em metas alcançáveis. Isso ajuda a trazer foco e propósito para suas atividades diárias. Agora vamos ao segundo ponto. Celebre as pequenas vitórias. Muitas vezes ficamos tão obcecados com o resultado final que esquecemos de valorizar as conquistas ao longo do caminho. Cada passo dado em direção à sua meta é uma vitória. Conseguiu avançar no seu projeto? Parabéns! Fez algo que estava adiando há dias? Maravilha! Essas pequenas conquistas precisam ser celebradas porque são elas que constroem o sucesso. Acredite, ao valorizar essas vitórias cotidianas, você mantém a chama da motivação acesa, mesmo nas fases mais desafiadoras. O terceiro ponto é desenvolver resiliência. As dificuldades são inevitáveis, mas o que realmente faz a diferença é como você reage a elas. A resiliência é a capacidade de se adaptar e se recuperar rapidamente diante de adversidades. Todos nós enfrentamos obstáculos, mas quem tem resiliência enxerga esses momentos como oportunidades de crescimento. Então, quando surgir um contratempo, respire fundo, reflita sobre o que pode aprender com aquilo e continue em frente. Encare os desafios como degraus na escada do seu sucesso. Agora, uma dica prática. Mantenha-se cercado de pessoas que te inspiram. O ambiente ao seu redor influencia diretamente sua motivação. Esteja perto de pessoas que compartilham seus valores, que te impulsionam para frente e que acreditam no seu potencial. conversar com alguém que passou por uma situação parecida e conseguiu superar pode ser um verdadeiro combustível para seguir adiante. Então, valorize suas conexões, busque inspiração e incentive também aqueles que estão à sua volta. Por fim, não se esqueça de cuidar da sua saúde física e mental. A motivação está profundamente ligada ao bem-estar. Uma alimentação equilibrada, uma rotina de exercícios e, principalmente, momentos de descanso são essenciais para manter sua energia em alta. Além disso, cuide da sua mente, pratique a meditação, faça atividades que te tragam paz e separe um tempo para relaxar. Lembre-se, uma mente descansada e um corpo saudável são as bases para uma motivação duradoura. E aí, pessoal, gostaram das dicas? Espero que essas estratégias possam te ajudar a manter o foco e a motivação, mesmo nos momentos mais difíceis. Afinal, a jornada para alcançar nossos objetivos é longa, mas com determinação, foco e um pouco de resiliência podemos superar qualquer obstáculo. Então, mantenha a cabeça erguida e continue firme. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.